Música Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Pra que esse meu papo está lá Pra que esse meu papo não me diz Se eu estou dentro do papo Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então Na alma do teu coração Respire e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O ar com o balance não é o lugar Então despreocupa Vai bem fechar e não vencer essa luta Então despreocupa Vê se é tão bom que me escuta Pega os dedos e vamos lembrar Ninguém vai morrer, ninguém vai não pegar Ei filho Pra que esse meu papo não me fala Pra que esse meu papo não me diz Se eu estou dentro do papo Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então A minha alma do teu coração Espire e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos Quem não despreocupa Quem não despreocupa Luta, 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 dança e não afunda Quem não despreocupa A quem vai estar e não vencer essa luta Quem não despreocupa Vê se é tão bom que me escuta Pega os dedos e vamos lembrar Ninguém vai morrer, ninguém vai não pegar Ei! Na hora certa eu vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te me surpreender Se a tempestade te assustar o canal Ninguém morre se eu estou dentro do papo No meio certo, vai do cego É só despreocupar Ei! Que estranho, não fica calmo Se eu estou dentro do papo Não a boca não se assuste Tem dias quando você está guardado Que estranho, não fica calmo Se eu estou dentro do papo Não afunda, não se assusta Em que as mãos fez a luta Então despreocupa O corpo da dança e não afunda Então despreocupa A defesa de não descer saluda Então despreocupa Descer com o corpo e escuta Pega as minhas mãos e não nos levar Ninguém vai morrer, ninguém vai não ter mais Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assuste Em que as mãos fez a agarrar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assuste Em que as mãos fez a agarrar Despreocupa 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 É só você Confia em mim Sabe o que Deus diz pra você nessa noite, filho? Vem! Descansa meu filho Despreocupa Despreocupa Aleluia! 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 Despreocupa 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 Não se desespera Se for dela, se bruma trela Começa a estar em pé Só me desespera Não tenha calma Não tenha fé Se teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorrido Pra cada noite que você faz paladrido O seu querido será substituído Por um rio de vitória Não se desespera Não se desespera Só me desespera Só me desespera O que está valendo Por mais que eu e você não Esteja em perdendo Sabe qual é o segredo? O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso e te esperando O quanto é esse dia Aleluia Que não me dá com Deus Preparada para ti Essa noite É a noite Aleluia Aleluia Não se desespera Não se desespera Se teu joelho está no chão Não tem inimigo que eu consiga viver Providor é Ficar tranquilo Não se desespera E esse ano Um sorriso Pra cada noite que você faz paladrido O seu divino será substituído Com o nível de vida Somente você agora Consigo em te oferecer Com o seu primeiro Peçam, peçam pra mentir O que está fazendo Por mais que Deus Deus não esteja Ele se entendendo Fica tranquilo Deus está providenciando Um sorriso Com o amor de vida Deus te passou a construir O seu genio queira Substituir o poder O seu melhor O seu melhor O seu melhor Deus está sofrendo Deus sabe exatamente O que está fazendo Por mais que Deus Você não esteja Ele se entendendo O seu melhor Em filosofia O seu melhor O seu melhor Quando está Ele com um sorriso Ah ADMAR E te esperando Terremo esse dia Alta E a Cadeia Desceram Aleluia! 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 Descansa, desde quando eu acorde Descansa, sou eu quem estou andando agora Já tenho um anjo da vitória Só tenho um anjo da vitória Já tenho um anjo da vitória Só precisa descansar, meu filho Descansa, posso confiar em mim Aleluia! Glória a Deus! Amém? Louvado seja Deus! Essa noite com muita alegria Na presenção Eu gostaria de chamar o irmão Santos Que é o chico da irmã Emeida Amém? Amém! 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 lindo e damasco com teu coração enfurecido esqueceu de um detalhe o porteiro que estava em damasco aquele dia era diferente a palavra do Senhor vai dizer que chegando perto alguns historiadores dizem que já na porta da cidade uma luz se acendeu no céu o porteiro que estava a receber salvo naquele dia não era o mesmo porteiro de outrora era o próprio Jesus é interessante porque Jesus não manda Pedro, Jesus não manda Tiago, Jesus não manda João, Jesus diz eu encontro com salvo, não preciso que vocês vá, sou eu mesmo que vou ter e é nesse momento que o doutor, o juiz, salvo vai cair de joelhos, que vai em busca de matar, vai ter que se ajoelhar e o interessante é que salvo não vê, salvo só desculpa e quando Jesus pergunta salvo, salvo por que me persegues o grandão está de joelhos está perguntando quem és tu Senhor ao ouvir a voz salvo reconhece que quem está a porta daquela cidade é melhor do que ele quem és tu Senhor e de modo e de modo igual subsequente salvo já vai perguntar ao resto o que queres que eu faça saiu determinada matar teve que se render e reconhecer que aquele que me guarda e te guarda é maior amém o barco do seu nome do Senhor até que a trânsula o barco do seu nome o barco do seu nome olha aí Deus a mim essa noite que ficou aceitada nessa noite hoje na igreja está na presidência é maior é maior é maior só te dar o que é no lugar parece que essa música não vai ter tudo parece que a viola não vai ter nada parece que o gigante vai te perseguir parece que o brilho vai te afrontar parece que o mar vai ter Parece que os negros vão te demorar Até parece que os negros vão te demorar Até parece que os negros vão te esquecer Parece que os negros vão te demorar Mas Deus me trouxe aqui e mandou te dizer Está chegando o dia, eu vou te exaltar Toma lá de copias, não tem que ler Quem te levantou, nós não tem um janá Mas Deus me trouxe aqui e mandou te dizer Está chegando o dia, eu vou te exaltar Toma lá de copias, não tem que ler Quem te levantou, nós não tem um janá Mas Deus me trouxe aqui e mandou te dizer Está chegando o dia, eu vou te exaltar Eu vou te exaltar, 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 eu vou te exaltar E te criará Vai que brilhar Vai dar outra Deus é com você E que vai te parar Não desce, não desce 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 Anemia E te criará Anemia Faz a obra Deus é com você E que vai te parar Não desce Anemia E te criará Anemia E que vai te parar Não desce 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 Amém. 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 Glória a Deus. A aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nessa noite, com muita alegria, que o convidado se mandava a estar louvando nessa noite. Glória a Deus. Aleluia a Deus. depois de muitos anos aleluia só que eu tenho que gravar aleluia salva a minha igreja o Pai do Senhor aleluia a Deus hoje é noite de aliança não é assim não se faz aliança sem conceito glória a Deus como se faz o conceito através de obediência submissão glória a Deus a palavra do Senhor o Senhor diz a Abraão anda na minha presença e seja perfeito glória a Deus o Senhor também diz pra nós nesta noite meus filhos anda na minha presença e seja perfeito assim como o nosso Pai nesse leste é perfeito glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus a missão de Deus é algo glória a Deus que vem pra capacitar é minha senhora faz um fraco ficar forte desafia a própria morte quando na batalha esse é o meu poderão qualquer coisa vira a arma nas mentiras e tensão esse é o meu poderão uma fechada com a danil uma capa no rio assim foi o rio jordão uma pedra vira a arma com a trombeta derramar e as muralhas tem no chão é na opção divina que você passar por cima de ninguém que vai e aonde você chega a diferença faz você ora você pode Deus vai curir dar um salve é na opção divina que já chega em esperinha que se perguntar mesmo que esteja aqui se pode se avançar que Deus mandou no ponte a cadeira dá um salve 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 que eu vencer porque é um dia que eu venço e nunca é vencido em nome de Jesus não seja não dá um salve dá um salve rejeição se no rich não só manda um salve dá um salve nem sei que eu venço e nunca é vencido Só na época de Jesus quando você exaltar house cou figa padah 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 Qualquer coisa vira a mão Nas mãos de deficição Uma queixada lá da mim O mar que acabaram e assim foi o Rio de Janeiro Uma velha que era brava Com trompeto até a bala E as muralhas sem o chão É a missão de menina Que você faz a cruzir na vida que ele vai E a mão que você chega de velha e sapate Você ora, você e o que Deus faz o nome É a missão divina Que Deus chegue e respeita quem se perguntar Mesmo que esteja preso, que eu deixo te acordar E teus sonhos morrem na cadeira Em nome de Jesus Você está ouvindo Em nome de Jesus Você está ouvindo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você está ouvindo Em nome de Jesus Você está ouvindo Em nome de Jesus E teus sonhos morrem na cadeira 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 Você e Deus, você e Jesus, podem despedir a sua mão para mim. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode receber a sua mão para mim Eu era bom, é que recebeu você, Jesus Pode receber a sua mão para o fim Eu era bom, é que recebeu você, Jesus Glória a Deus Aleluia Corrido nessa noite, a nossa irmã Jaci, a área Está trazendo a palavra do Deus, meu filho Amém? Amém, aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Ele é Deus poderoso Eu peço para o irmão que abre o fundo e Lucas, 21 Aleluia E olhando, ele viu o rico lançando a sua confeta na arca do tesouro E viu também uma pobre piúva lançando ali duas pequenas moedas E diz, em verdade, pode dizer que lançou mais do que todos esta pobre piúva Porque aqueles que deixaram para a oferta de Deus, que sobrava, mas esta da sua pobreza deixou todo o seu sustento Aleluia 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 Que Deus observou que os ricos deixou o que sobrava, mas aquela pobre piúva botou duas pequenas moedas e foi mais que Deus se agradou Aleluia 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 Então eu tenho que fazer o melhor para Deus Aleluia Quando a gente está com problemas, e eu mesmo quando estou com problemas, pedindo socorro a Deus Deus vem e me mostra quando eu penso que não tem jeito, Deus me mostra, Deus manda o socorro E eu agradeço minha rica oportunidade e convido os irmãos para ofertar esse marco aqui do seu Aleluia 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 Glória a Jesus Amém? Você pode ficar em pé para adorar-nos a Deus? Traga certíssimos com a oferta com alegria a casa do Senhor, amém? Aleluia 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 E nesta noite, Deus fez uma estrutura Sabe o que está fazendo E é o que esteja difícil O que está vendo nesta noite Ele fora todas as suas caras de mar E não vou te parar E é o que esteja difícil O que está vendo nesta noite Ele fora todas as suas caras de mar E não vou te parar 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 Pode parar O mundo da tua pecura Eu vou se renovar Eu vou se renovar Lembra as tuas mãos de hoje, aleluia Receba a testa honra, a testa honra, a testa honra, a testa honra Aleluia Pareceu, pareceu, pareceu Pareceu, pareceu Estou alcançado, sem forças, destinado O mundo da tua pecora A testa honra, a testa honra, a testa honra Ele é o que está fazendo Aleluia E com certeza Que as tuas mãos de hoje Ele é o que tem Ele é o que você quer Ele é o que eu quero Ele é o que eu quero Ele é o que você quer Ele é o que eu quero Pode parar no lugar da jovem, quando eu vou te honrar E quem me morra vem, eu não vou ser mais Pode parar no lugar da jovem, quando eu vou te honrar E quem me morra vem, eu não vou ser mais Sabia que as minhas ações que viram É a hora de parar, eu vou me treinar, eu vou me treinar Eu sei que era difícil, eu sei ir Mesmo quando o mundo me importar Mas assim será que as minhas ações que viram A tua hora, eu sei que é o amor, Senhor Porque eu não vou te honrar, eu não vou te honrar E quem me morra vem, eu não vou ser mais Pode parar no lugar da jovem, quando eu vou te honrar E quem me morra vem, eu não vou ser mais Pode parar no lugar da jovem, quando eu vou te honrar Eu não vou te honrar, eu não vou te honrar Eu não vou te honrar, eu não vou te honrar Eu não vou te honrar, eu não vou te honrar Eu não vou te honrar, eu não vou te honrar Aleluia 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 Que tu venha assim, meu Deus Derramando bênçãos sem medida Sobre a vida do teu povo Pai Santo querido e amado Eu te peço nesta hora Abre a janela dos céus E derrama bênçãos sem medida Sobre a vida dos inimigos E ofertantes da tua casa Pai Santo também te venido Por aquelas pessoas que ainda não puderam Doar a tua casa, Senhor Usa, Senhor, o teu poder E a tua graça Para estar fazendo acontecer O sobrenatural Na vida do teu povo, meu Pai E nesse mesmo Espírito Te pedindo, Senhor Fala, Senhor, os nossos corações Nesta noite através Da tua selva Que vai trazer a tua palavra Usa ainda o Espírito Santo Conforme o desejo do teu coração Para que venha falar Tudo aquilo que estamos precisando Ouvir nesta noite, Pai Fala conosco Fala aos nossos corações, Senhor Para não estarmos Pai, cando contra ti, meu Deus Usa poderosamente A tua filha, Pai É o que te peço, Senhor E te agradeço Em nome de Jesus Amém Aleluia Salva a nossa igreja com a paz, Senhor Amém Amém Agradecer a Deus por mais essa oportunidade De estar aqui de pé Na casa do Senhor Para bem dizer o amor O seu nome Amém Quarta-feira Quarta-feira Eu não pude ver Quero agradecer Duitamente a Deus Por estar aqui hoje E, segunda noite Eu quero agradecer A igreja Por ter levantado Do rosto Em troca da minha vida Ao qual eu pude ver Algo sobrenatural Na minha vida Eu poderia estar aqui hoje Toda torta Ou poderia Ter infartado Mas Deus Ele me poupou E eu agradeço A Deus Grandiosamente Por ter Tido misericórdia Na minha vida Peço a Deus Que há de sua Bíblia Gênesis 17 Versículo 7 O tema da campanha Aliança com Deus Glória a Deus Glória a Deus Quem achou Diga glória a Deus Quem não achou Fale e fere comigo Glória a Deus Glória a Deus Quem puder Se coloque Sobre vós os pés Gênesis 17 7 Amém 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 E estabelecer O meu conselho Entre mim E ti E a dor Sem pinte Depois de ti E suas gerações Por você O perfeito Para te ser A ti Por Deus E a tua semente Depois de ti Amém Pode-me se aceitar Vamos lá Eu Tive tempo Tive tempo Especialmente Para Preparar a palavra Para a igreja Nesta noite A briga vai falar De várias alianças Mas como tem uma palavra De abraço Eu vou previar E vou levar Para a palavra Hoje Sobre a caramba A briga vai Que revela No capítulo 12 A briga vai Que revela No capítulo 12 De Gênesis A promessa Que ele fez A promessa A promessa A qual Abraão Tinha 75 anos Pastor E ali Deus fala Para Abraão Sai De tua terra De tua Parentera E da casa Do teu pai Porque Deus Tinha Muitas coisas Para a vida De Abraão Deus Tinha Uma terra Para a vida De Abraão Deus Tinha Uma promessa Para a vida De Abraão E assim Não é diferente Na nossa vida A aliança Com Deus Quando a gente Aceita Jesus A gente está Fazendo Aliança Com Ele E a partir Daqueles Ouvindo Aquela Velha História Que foi No ano passado E a história Futura Com Jesus E torna Uma nova Aliança Uma nova Vida E ali Abraão Saiu Como Deus Falou E foi Pegou Sua esposa Na verdade Não era Nem Abraão Era Abraão O nome Abraão Pegou Sua E saiu Daquela Terra Daquela Parentena E da Casa Do Pai Dele Como Deus Tinha Almeida E falaram E aí Deus Falou Para eles Que De Abraão Ia teriam Grandes Nações Aí O capítulo 15 A Bíblia Me revelou Também Que Abraão E questionou A Bíblia Que A Bíblia E questionou A Bíblia Se Abraão Se Significa A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Significa Pai Na Fé Se Se O Pai Na Fé Questionou A Deus A gente Também Estamos Sujeitos A nos Questionar Da Nossas Promessas Certo E A Bíblia A Bíblia Nessas 2 e 3 Mais ou menos A falar Que Abraão Questionou A Deus A promessa Creio Eu Que Abraão Já estava Andando Há anos Pela Que Deserro Atrás Esperando A sua Promessa Né Abraão Estava andando Muito Atrás Esperando A sua Promessa E A minha Promessa Sossegar Contando As vezes A gente Fica Também Nos Questionando A Deus O porquê A nossa Promessa Não chega O porquê Não acontece Na nossa Vida O porquê Eu estou Passando Isso O porquê Eu estou Assim O porquê A minha Família Está sábio Quantas Vezes Nós Nos Questionamos A Deus Aí Eu Parei Falei Senhor Fio Que Abraão Pai Na fé Questionou Então A gente Também Nos Questionamos Verdade E o que A nossa Significa Que a gente Não deve ter Nem dúvida E nem Incerteza Das promessas De Deus Quando a gente Questiona A A gente Está Duvidando Da promessa De Deus A gente Está tendo Com certeza Daquilo Que Deus Falou Verdade E E a Minha Falou Do Mais Fui Para O Capítulo 15 5 Que Fala Sobre Aliança Aliança A base Do Do Relacionamento Com Deus Aliança A base Do Meu Relacionamento Com Deus Essa Aliança Não Pode Ser De Tril Que Cai Quebra Ela Não Pode Ser De Madeira Como O Som Ela Não Pode Ser De Metal Ou De Prata Porque O Veio É Igual Descara Essa Aliança Que Ser Perpétua A Bíblia Também Vai Me Falar No Capítulo Também De Abraão Sobre A Circuncisão Né Dos Meninos Naquela Épo Ou Saber Que A Circuncisão Naquela Épo Era Uma Forma De Aliança Com Deus Era Um Sacrificio De Sangre Abril Agora Que Que A Circuncisão Né Satisfit De Sangre Naquela Épo E Aí Deus Falava Com Abrão Que Aquela Aquela Circuncisão Era A Menina Estabelecida De Novo Entre Ele E Abrão Sabe Por Que Eu Fulei Um Por Sabe Por Que Deus Falou Que A Segunda A Segunda No Sabe Seria Novamente Uma Criança Entre Ele E Abrão Porque Deus Prometido A Sarai Que Ela Teria Um Filho De Abrão E Que Ele Ia Fazer Grande Uma Grande Nação Só Que Sarai Ela Eu Vim Passar Revalescendo Ela Tomou Atitude Ela Deu Sua Cerva H Para Se Dentar Com Abrão E Abrão Veio Até Car Abrão Veio A Pecar E Contra Das Vezes A Gente Por Não Ter Paciência Ou Desenimento Daquilo Que Deus Quer Nosso Nós Pegamos E Abrão A Contra Vezes Pegamos Assim Como Abrão Pegou Ainda Tem Uma Parte Que Abraão Fala Que Ismael O Filho Dele Já Existia Para Poder Ter Para Comer Essa Vida Essa Luta De Tua Mulher Saga E Sair Exato Então Não adianta A gente Colocar A Carroça Na Frente Dos Bois Assim Eu Costumo Dizer Eu Costumo Dizer Que Eu Sou Muito Ruro A Fechada Sou Muito Ruro Eu Gosto Para Outra E As Vezes Eu Acabo Lá Na Frente Confessando Aí Deus Fala Assim Tá Vendo Que Eu Te Falei Que Vai Do Agenda Do Egito Agora E Eu Fico No Meu Bem Tinho Além Recorrendo E Sofrendo Minhas Dois Por Tem Que Sofriado E A Palavra Do Senhor Vai Dizer Também Vai No 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 Capítulo A Inteligênia Desse Ó Vai Vai Falar Do Capítulo 17 Que Aí Deus Vai E Fala Para Abraão 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 Era Sara Era Sara 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 Significava Mãe Sara Significava Mãe De Nações E De Reis E Reis Seriam Nela E A Prove Abraão Começa Se Cumprir Na Vida De Abraão E Na Vida De Sara Você Depende De Igreja Abraão Quanto tempo Foi que Abraão Passou Viveu Para Poder A Promessa De Abraão Se Cumprir A Briga Me Revela Que Abraão Tinha Já 99 Nome Anos 100 Anos E Sara Tinha Maldita A Regra De Sara Já Não Existia Ela Já Era Velha Abraão Não Podia Mas Não Quer dizer Para Ele Nada É Impossível Para Deus Nada É Impossível Para Você Pode Ser Impossível Mas Para Eu Estou Impossível Não Para Vim Para Vós A gente Olha E diz Que Não Tem Gê Meu Pai Deus Diz Ó Tem Gê No Fim Eu Para Para Vim Para Você Olha Para O Irmão Do Maravilh Vai Conseguir Deus Vai Conseguir Porque Quem Chamou Fui Eu Quem Garante Sou Eu Quem Tirou Do Lama Só Fui Eu Quem Prometeu Fui Eu E Eu Não Sou Filho Eu Não Fiquei Para Mentira E Para Se Arrepender E A palavra Você É É Dita Não É Comprida Glória Deus Aleluia Deus É Deus Deus Então Deus Deus Eu Amor Estou E Eu Eu queria, mas eu não estava conseguindo falar Nem o que eu escrevi E Deus falava assim A criança É algo entre mim E meu povo Quando Deus falou A cama assim Fica na minha presença E se conserta Deus não está falando só Na primeira verdade Deus está falando para mim, para você Para a igreja Fica na presença Se conserta A vida a gente fala assim Senhor Por que fulano Consegue E eu não consigo Senhor, por que No meu trabalho Fulano tem E eu não tenho Não é porque Deus é ruim não Não é porque Deus Não quer te dar nada não Mas é por causa da gente mesmo Por falta de entendimento De sabedoria De discernimento De humildade Aí a bênção Fica retira assim E não tem Se desistir Eu pude contemplar Apagar as vidas E as bênçãos Deus te deu sobre a minha vida E eu Glorifico a Deus Todos os dias Amém No lugar de ligação Deus me colocou Na exaltação Estou enfrentando Um problema de saúde Mas Quem vai me curar É Deus Amém Eu continuo dizer Que eu tenho fé Mas eu sou Eu sou medrosa Quarta-feira eu senti medo Silva presenciou Eu chorei Eu senti medo Eu ver o lado do meu corpo entortar Minha boca entortar Minha pressão de 18 para 23 Eu não consegui falar Tendo emboar Me botarem numa maca Me segurarem E eu me escuro Eu fiquei amedrontada Eu falei Eu só falava assim Minha colega de trabalho Ela fica Menino Quando eu tomei o meu corpo Eu só falava assim Sonho de Jesus tem poder 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 E Me tremei Me tremei Me tremei Porque eu não passei Nem ter matéria Já foi Me trocando Matem Porque me dou No remédio Na veia Na boca E ali Eu fiquei Doutada Para honra e glória Para o Senhor Meu braço Contou Doutada Minha perna Contou Doutada Minha boca Doutada Eu só estou Tremendo Mas essa Tremendeira Vai passar Porque ela Tira para me dizer Que meu Deus Ele não faz Um milagre Para a humedade Ele faz Um milagre Para o completo E eu creio No meu Deus Que o milagre Na minha vida Me foi Com pouco O completo Fiz uns exames Saiu Mude Coisa Que eu estou Praticamente Morta Em pé Se eu correr Aqui A terra Eu tenho Comigo Que ele Márcio Mas quem me Deu Fida Foi Deus Que ele Que ele Me deu Na vida Foi Deus E eu quero Estar Preparada E direto Ao meu espaço Porque na hora Que ele me chamar Eu quero Estar pronta Para subir E eu digo Para a igreja Que se eu já estivesse Na cadeira de roda Torta Falando em bolato Que eu ia estar aqui A irmã A professora Falou comigo Irmã Cada condição Onde se eu for Vai dar a palavra Porque o inimigo Ele pode até tentar Mas ele não vai conseguir Parar não Quem é chamado Do Senhor Quem é ungido Do Senhor O inimigo Ele não vai parar Ele tem que A dificuldade E aguentar Porque Deus O chamou Foi saudável Com a mente Não foi bem De frouxo Deus chamou Para a guerra Para me enfrentar Pinar na cabeça De esposa E eu não sei A glória Nós vamos agradecer Deus no nome do Senhor E quando eu Me lembro Que Deus falou Para mim assim Eu vou te dar Uma batida Tu não tem que Perguntar não Tu vai enfrentar Em cabeça De esposa Em cabeça De que eu vou Levar a palavra De que eu vou Eu vou levar Aquelas patanais Ou não Porque ele É liberado É acabado Que ele Vai ter poder Contra a minha vida E eu digo Com autoridade Que sim Conversa Para a minha vida E sobre a tua vida Igreja É o Senhor Jesus É aquele que Reina para Como sempre É aquele que Está ligamento De dia e de noite Quando tu tem que Acorda Você sabia Que quando você É dentro O Senhor Ele te guarda Quando tu levanta Ele te guarda Não O meu papai Não Mas ele falou Para mim Fique em casa Não vem Trabalhar não Eu morro No carro Como ficar em casa Eu disse Pai Sali hoje Na UPA Não pude Para o culto Tu sabe Cheguei de noite Diz tarde Cheguei de noite Mas Eu vou Para o trabalho Adiós Fui em casa Eu disse Não Com a perna Da minha mente Minha mãe veio Armeu para trás Me deu Um cabelo de gilete Para abraçar Porque a língua Estava enrolada Mandei o óculos Passou O óculos Ainda bem Enrolado Aspretei Toda a gostinha Falei Senhor Assim como o Senhor Curou aquele coxo Assim como Curou aquele cego Assim como Seu pedo paralítico Me dá Saúde Me dá A saúde Quando eu acordei Dormi que deu Eu não consegui Eu não mais nada Não Eu só falei Isso Eu só pedi A viatura Como eu tinha tomado Um remédio De 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 Magalhã Na UPA Eu encapotei A Deus Não me enrolou Eu encapotei Quando eu acordei A terra Que estava fraca Estava forte Muita gente Que estava Mário Mais uma vez Ficou A minha Que estava Deu Mata Disse Vou A minha Mãe Estava Muito Puxada Disse Doutor Eu me Orei E falei Jesus A gente Foi o que? Eu disse Deus Você era o Imagem Da minha Vida Eu vou Trabalhar E você vai O Senhor Você vai Dicar Quando você Pou de Bicicleta Fui Trabalhar Quinta De bicicleta Fui Trabalhar Hoje De bicicleta Fui E voltei E toquei De pé Para glorificar Eu falo De bicicleta Irmãos Não tem medo Não 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 está Comendo Não Que ele Para que Cade Doutor Não Quem me Chamou Garante Quem me Chamou Garante Aí Ele Dã O Doutor Fá 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 Fez Fá 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 Sara Já Estava Velha 90 Anos Não Tinha Mais A Regra Dela E Ela Engravidou E Ela Segura No Saque E Depois De Na 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 A Promessa Do Senhor Não Se Cumpriu E Por que Na Minha Vida Diferente Não Pode Cumprir Vai Se Cumprir E Porque Na Sua Vida Diferente Não Vai poder cumprir, vai te cumprir não é aquilo não, é a palavra do Senhor que diz que Ele vai cumprir todas as promessas e aí creio eu que sabe, morre com a fechada em segurar pela criança no braço, em alamantar e todos ficaram maravilhados você já reparou que quando Deus oferece a vida, fica a vitória fica todo mundo maravilhado que Deus poderoso que Deus maravilhoso e é pra se maravilhado com as coisas de Deus é pra ter orgulho mesmo na sua mãe de Deus porque o Deus que fez um conserto é animado, homem operou de lá e continuou, operou de lá e continuou a me alegra e me orgulhar e me fez chamar a filha dele e dizer eu amo o meu Jesus Ele é cheiroso Ele é maravilhoso eu cheguei a comentar essas coisas assim que eu tô sentindo que aparentemente que aparentemente ele é olhando pra mim ótimo tô bem, né? eu tô bem, sim, tô bem mas eu já falei pra Deus e Deus me revelou que era algo espiritual, né? e eu falei pro Senhor independente do que seja ou o que fizeram abençoa com tanta sorte de bênção opera maravilha sabe por quê? porque Deus fala pra mim eu não sei que Deus em vão falar pra mim aquele que me deseja mal eu devo orar e alençoar aquele que me faz mal eu devo orar e alençoar a vida dele porque não sei, não sei daqui de baixo mas eu sei que as bênçãos do Senhor na minha vida elas vêm doas e eu te digo, igreja não importa o que tu esteja passando não importa as circunstâncias glorifica o nome do Senhor exalta o nome do Senhor ora pra Ele no teu corpo até pela fé que se acassei contigo te orou se levantou ora as circunstâncias do Senhor me medindo a sua vida não aguenta voltando para a criança naquela porta-feira eu me lembrei da minha criança eu contei algumas vezes com a cidade de sola saí agora eu sei pra você saí porque eu perdi uma pessoa que eu amava muito era anciã da igreja eu vou congregar a minha avó e eu quero ter um papo de Deus eu falei Deus, você matou a minha avó e eu não vou mais que você vive e o pastor eu não vou ser Deus não quero nem com a minha avó eu não entendia o trabalhar de Deus e depois eu tive que passar pelo castelo eu tive que passar pelas prisões para reformar a minha avó e para uma glória do Senhor eu fui para mim de pé aleluia a gente me fez lembrar da minha aliança quando a aliança é quebrada não sabemos que a gente paga preço como é a minha irmã a minha mãe de consideração da obra falou aliança é uma palavra que significa conserto que significa renovo então como ela se queda pagamos o preço é que nem quando eu casei foi falado da saúde da natureza até a morte do início você acha que você está preparado preparada para amor a aliança com Deus é desse jeito você está preparado para morrer está preparado para passar pelo deserto pelo vale porque quando se quebra a aliança a gente vai para o vale a gente vai para o deserto a gente vai em lugar que na rua a gente não vem a gente chora e geme e aí a gente vai e a gente vai quando uma vitória nos manda pai socorro pai pai socorro socorro e Jesus está lá com a família é cópia e luz acaleta novamente e desaceta de novo olha o amor esse Deus você pode acessar Jesus hoje pecado na manhã Jesus vai estar sempre te esperando mas o que eu quero dizer é que não devemos fazer isso devemos firmar e ficar nessa mesma aliança com Deus porque na verdade a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele vem como ladrão sem diz sem hora e sem dar para marcar então eu posso daqui agora a gente vai dizer chegar e cair como é que eu estou será que a minha aliança é na boa na presença do Senhor se eu morresse no quarta-feira será que eu ia subir a igreja eu me fez e repetir isso se eu viesse gastar como a fé do meu coração para comer nesse de do pimento de gordura se eu viesse infartar eu viesse para o céu eu me frequentaria o pastor da rua e eu chorava eu vou para o céu se eu morrer agora e quanto mais agora eu pensava mas a bicha se sentiu o coração se amarela e ali eu falei Deus eu posso morrer com a sabão da turma se morrer mas eu quero estar perfeita na tua presença eu quero estar perfeita porque a briga mais bela que o inferno é lugar de sofrimento de dor de fazer de dente e eu não quero ir lá não quero ir para lá eu não quero ir para lá eu estou pregando a verdade aqui eu não estou aqui de mim não o inferno é boa para mim perfeita de dente eu não quero ir para lá lá o fogo não se apaga eu não quero ir para lá eu quero que essa aliança que eu fiz com Deus que eu quero um bem perante a Deus para mim as testemunhas limpa limpa como vestes brancas porque eu com 28 anos eu fui presenciar quarta-feira minha morte os médicos dizem assim para mim a doutora me lhe doutora me lhe doutora para mim vocês estão novos que estão dentro dessa máquina os papéis estão lá eu mandei para o pastor uma máquina que deu é 17 anos porque os teodosos eles estão fracos o certo está lá essa roça até 29 meus atores vivam assim então é sério igreja há todo tempo creio eu satanás e seus demônios eles ficam no nosso bem eles não querem os recorrentes querem os deito ficam no nosso terra querendo tragar para nós e Jesus com seus anjos não permite e essa mensagem que eu estou deixando para a igreja da aliança do meu Deus se possível todos os dias vivem a sua aliança do meu Deus se limpe a palavra que você vai dizer quem é lindo limpo 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 quem é sujo sumo sim essa mensagem que eu deixei para a igreja da aliança do meu Deus amém e eu agradeço a minha oportunidade a minha oportunidade e eu agradeço agora Deus a palavra abençoada para os nossos graças meus amados tudo afirmado sob a aliança como foi ministrado aqui hoje meus amados o povo de Israel foi um povo escolhido escolhido de Deus Deus escolheu aquele povo para estabelecer uma aliança com ele enquanto o povo tinha aliança com Deus ele ganhava a queda mas quando o homem e o povo fazia aliança com os povos que não era pertencente a linhagem de Deus o povo era delatado e não é diferente das nossas vidas de hoje não Deus é seu medo Deus tem ciúme de você e quando nós fazemos alianças com o mundo as bênçãos de Deus não indica como foi pregada aqui então nós temos que fazer um exame nas nossas vidas aonde foi que eu quebrei essa aliança aonde foi que eu estou errando ou talvez você pense assim os meus planos é assim 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 você já perguntou a Deus se ele está no negócio você já perguntou a Deus se ele está no projeto que você está querendo porque eu já vou te dizer ó se louvou com o Daniel se procurou o coração de não se romper com as coisas da Babilônia Deus não acha diz aqui que ele era mais sábio do que? dos sábios era mais inteligente do que os sábios e a aparência era diferente dos outros sabe o que? ele não tinha aliança com a Babilônia Deus é assim mesmo e Deus manda te dizer não ouve em fazer aliança com as pessoas do mundo e com as coisas do mundo não porque Deus ele não aceita a adoração de dois senhores diga o meu irmão Deus é assim ele tem sim os meus pensamentos ele tem ciúdo do meu corpo porque eu sou santo eu sou o templo ungido de Deus então o que nós temos que fazer tudo aquilo que não agrada a Deus hoje nós temos que tirar da casa de Deus e a primeira coisa que Deus disse para Josué Josué tem uma nada dentro do meu do seu povo tem uma maldição dentro da casa de Israel sabe o que eu estou falando do seu povo se você não tirar maldição de dentro da sua casa você nunca vai ser feliz se você não arrancar aquilo que não agrada a Deus você não vai ser feliz você não vai ser feliz você não vai ser feliz eu faço tudo certo eu sou desivista eu vivo para a igreja eu moro em jejum mas está deixando a rádio dentro de casa a porta ropa você vai a casa todo dia limpa a casa mas não está falando das coisas vocês queriam Deus está falando você limpa você tem uma mata escura onde você está escondendo lá seu segredinho e Deus na aventura não vê todas as fontes que conhecem o infinito ele conhece que tem baixo que tem cima ele conhece que está de pé ele conhece que está do céu eles são os parações de mulheres quem pode enganar a Deus ninguém 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 eu vou te fazer uma pergunta hoje você quer continuar vivendo assim ou você quer levantar da sua cadeira o pastor hoje eu vou tirar essa mágica da minha vida hoje eu gosto que eu fui pregado Abraão saiu da fé e passou a dimensão sobrenatural é quando você coloca a sua fé em ação diz em Romanos 4 versículo 18 que Abraão creu na esperança contra a esperança sabe o que é isso? a esperança do mundo dizia como foi pregado Abraão Abraão você não será mais um de nós aprende com Abraão a sua fé não vai cair o mundo dizia a esperança contra a esperança a esperança que dizia você está levantado você está falando ele criou a esperança contra a esperança eu quero dizer para você que ainda tem esperança para você ainda tem certo para você vai dar o som do seu coração sabe e Deus está te chamando hoje o pecado e a frente mas você tem que vir mas você tem que vir decidido porque Paulo diz assim o que eu quero a carne vai a fazer isso eu quero dizer para você essa noite vence essa carne porque é a carne mesmo desculpa é a carne mesmo que faz você ficar longe da aliança por Deus levanta o seu coração hoje eu vou vencer a carne eu vou vir por um dedo em seu carne eu vou me queitar por um dedo aí na frente mas vamos fazer essa campanha que Deus só vai agir na sua causa irmão quando você decidir eu vou decidir vai vencer a carne e eu vou ver o Espírito eu quero essa noite não tem que ver essa noite lá tem que ver o que importa Deus não vê tempo porque Deus não vê nada Deus vê coração o que eu quero dizer irmão Jesus voltar hoje e não subir ele vai voltar hoje irmão como Camila voltou quase que Deus voltou para ela mas Deus sabe quem ela é Deus conhece o coração para ela Deus chamou a mesa para a vida dela Deus disse não não tem muita coisa para você fazer ainda mas desde quando Deus nos sacode Deus deixou de novo é o primeiro que vai vir aqui à frente que é o farajoso eu sei você está com vontade de vir mas o inimigo está mal não vai nada o inimigo é assim continua nessa vida que você está continua nessa escravidão você vive continua na dependência do diabo Deus está falando contigo se vende oi salve o seu lugar e vende a frente faz a aliança que vai adicionar com Deus não aceita Jesus não eu estou falando que você vai vindo assim com Deus é um propósito com Deus daqui que você faz você vai fazer mais se não tem se não tem ninguém para fazer essa aliança com Deus que Deus te amou para cuidar Davi me queria feliz que maravilha que feliz sabe o que Davi fez Davi passou muito tempo passou a hora certa do louvar ela sai do peso da aliança com Deus sabe o que você está falando contigo irmão Deus não quer que você seja mais escravo nem cavalo do diabo não Deus hoje não quer que você saia daí e peca para odiar o diabo é a vida do novo hoje eu saio da igreja eu saio da igreja eu vou voltar para minha casa e não tem gente olha o diabo que está falando assim deixa ser continuando desse jeito meu Deus dê um corajoso aqui que veio se você está uma mil vezes levante as mil vezes o importante é você estar tentando se levantar vamos agora começar alma preciosa para Deus levante bem estenda as mãos para cá amém 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 amém